Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal de volta com o nosso modo carreira. O menino Smoke tá de volta, eu falei pra vocês que estávamos de volta com a nossa temporada depois da semana do All-Star Game. Vocês viram como é que foi? Estamos de volta pra jogar contra o Luka da Galheira, olha aí ó! Vamos enfrentar o Luka, rapidinho a temporada já vai acabar, faltam aí poucos jogos pra gente chegar nos playoffs. Estamos na primeira colocação da Conferência Leste e do outro lado, o Dallas está na segunda colocação da Conferência Oeste. Então aqui tem tudo pra ser um baita jogo contra o Dallas. Logo depois, iremos enfrentar o Philadelphia, então... É isso aí, vambora! Olha aí ó, olha que imagem, né? É sempre muito bom. Hoje nós vamos jogar aqui com a camisa do Martin Luther King, né? Eu estou feliz de se juntar com vocês hoje em que vai dar na história como a maior demonstração da liberdade na história da nossa nação. Vocês viram aí no vídeo da Basquete TV? Eu vou até pedir pro editor colocar aqui, ó. Coloca aqui ó, editor. Juntamente a essa, eu botaria aí, não sei se é essa que você está falando, porque ainda tem duas, mas eu vou puxar porque essa ainda tem um significado maior e eu acho isso muito, muito brabo, assim, que é a do Atlanta, do Martin Luther King. Eu acho que essa é brabíssima, o uniforme é muito bonito, ela é muito braba e ainda tem a referência do Martin Luther King, então assim, não tem o que dizer mais, mano. Os quesitos, não tem o que dizer, porque a referência dela é muito forte, estou toda arrepiado. É muito, é muito, essa camisa é outro nível. A referência dela é muito forte. Essa camisa chegou pro Papa, pô, é outro nível, pô. Pois é, essa eu compraria com certeza, ela é no mínimo... No mínimo, não, ela é sócia demais. Não tem jeito. Mas se você pegar a referência, aí ela só... Com certeza, é, não tem, não tem o que dizer. Um pedaço aqui, ó, que nós colocamos essa camisa do Martin Luther King como a principal da temporada, né? Vocês viram lá no vídeo que nós fizemos de tireless das melhores camisas da temporada, colocamos essa do Atlanta como a principal, uma das principais aí da temporada, então se você quiser conferir, dá uma olhada lá, o link vai estar na descrição do vídeo da Basquete TV, beleza? Vambora, olha aí a camisa que eu tava falando pra vocês, ó, muito linda essa camisa do Martin Luther King, ela tem história, ela tem referência, né? Ela foi muito bem feita, então, contamos a história dela lá no vídeo da Basquete TV, dá um confere lá. Não esqueçam também de seguir no novo Twitter, né? E também no Instagram, os links estão na descrição. A bola vai subir pra mais um jogo aqui da NBA! Vamos! Esse jogo aqui é contra o segundo do Oeste, ou seja, olha o Capelinha, tá ligado o Capelinha. Bola do Trae Young no contra-ataque. Fui no Trae Young, ai meu Deus! Soltou o Trae Young. Contra o Tim Hardaway. Fade away! Caiu no Fade away, abrindo os trabalhos aqui, os primeiros dois pontos da partida. E não deu muito bom não, hein? Olha o Tim Hardaway. Marcação no Tim Hardaway. Marcação homem a homem. Rolou a screen, ninguém seguiu o Tim Hardaway, aí ficou fácil pra ele. Belo passo aqui do Trae Young. Crossover. Bola no corner. No Bug Donovic! Caiu! Caiu a assistência aqui pro Smoke. A bola foi meio que quente na mão dele, mas deu bom. Calma. Luca tá lá dentro. Bola no corner. E a parede duas vezes pro Bug Donovic. Olha o rebote! Putback Dunk do Collins. Ligadaço. Tá ali encaixotado e perde a bola. Perde a bola, contra-ataque. Olha o passe picado no Collins. Olha o Collins no contra-ataque na Dunk. Reversa John Collins. Não! Rebote. Mais curtinho. Boa, vambora. Olha o Collins. Olha o Collins, olha o Collins! Tá animado o Collins. Recebeu a falta, não conseguiu finalizar. Olha o Luca. Brunson. Pra cima do Trae. Pra cima do Trae Young. A sexta e a falta do Trae Young. Não conseguiu marcar. Acabou se jogando ali em cima do Brunson. Fez a falta. Começou muito mal. Um de seis. Não encontra a resposta na defesa do Dallas. Olha a bola. Finan Smith sozinho na linha de três. Caiu a bola dele. E o Atlanta não consegue pontuar. Olha o Trae Young. Finalmente... Que isso? O quê? A jogada do Trae Young. Olha a bandeja que ele errou. Ele conseguiu fazer a filtração aqui muito bem, ó. Olha a bandeja que o Trae Young errou. É brincadeira. Marcação do Trae Young. Conseguiu fazer a ultrapassagem. Subiu a defesa. Subiu bem demais. Subiu bem demais. Vamos agora no contra-ataque. Olha o contra-ataque. Bola lá do outro lado no Collins. Está sozinho. Do corner. Para três. Olha o passe. Tim Hardway. Do corner também. Não caiu. Defesa que chegou. O jogo fica rápido. Jogo acelerado. Olha o passe ali no Collins. Achei que eu fosse rápido. Por isso que eu passei essa bola. Tá bom. Mais uma assistência. Trae Young. Pede ali a parede do Collins. Chegou o Trae Young. Finalmente o Trae Young para pontuar. Achei que ele fosse errar agora. 35 a 20. São 15 pontos. Contra-ataque na mão do Smoke. Bola no Trae Young. Está sozinho do corner. Trae Young. E não cai. E no rebote. O John Collins coloca um ponto de exclamação ali. Com uma dunk feroz. O time do Atlanta vai vencendo bem aqui o Dallas. Mesmo com o Smoke fora de jogo. Três pontos somente para ele. Agora ele vai tentar entrar ali na dunk. Sai daí Tim Hardaway. Show time em Atlanta. Vai novamente para o banco no início do segundo quarto. Problemas com falta. Vai sendo marcado no jogo. E daí voltar somente no final do segundo quarto. Está de volta. O Smoke de volta. E quer entrar no jogo. Ele vai chamar um pouco mais da responsabilidade agora. Ele vai chamar um pouco mais da responsabilidade. Vai para a bandeja e já começa os trabalhos. Sete pontos para ele. Marcação. Porzingis do córner. Porzingis do córner. Bola para três pontos. Bola para três pontos. Não podemos deixar eles quererem. Eles sonharem. Hesitou. Não quis arremessar. Chamou ali. Com capela. Olha ali a filtração. Meu Deus. O look ia ser posterizado de forma histórica pelo Smoke. E o Porzingis simplesmente salvou a vida do Luka com esse bloco. Inacreditável. O time não consegue acertar a bola de três. O time não consegue acertar a bola de três. Marcação do Smoke no Luka. Olha o Luka. Fez a ultrapassagem. Conseguiu fazer ali o mid-range. Estou tentando não fazer falta. Estou com problemas com falta. Lateral bola. Brunson. Tim Hardaway pede a bola. Está sozinho o Kleber. Tim Hardaway chegou. A marcação é atrasada. Mas deu certo. Vamos, Triang. Vamos, Triang. Acelerou, Triang. Que jogada. Que jogada do Smoke. Meu Deus do céu. Ele recebeu o passe. E fez aqui um drible. Um behind-back para cima da defesa. E olha essa dunk monstruosa para cima ali. Meu amigo. Os dois caíram no chão. Os dois lados. Decidiu. Olha o passe para cima ali do menino Smoke. Ele foi para o N1. Aceite a falta do Tim Hardaway. Que jogada dele. Vai se recuperando na partida 6 de 14 no fio de gol. Está vindo o Luka. E batendo o Luka. Faz ali o drible. Tim Hardaway tenta aqui escapar da marcação. Usando aqui o Porzingis. A marcação está forte. E o Brunson. Subiu o Brunson. Ai, era para eu ter pegado ele. Era para eu ter subido ali. E acelera o jogo. Acelera o jogo. No Trey Young está sozinho. Trey Young. Meu Deus, cara. Que isso, cara. Ele não acerta nada. Olha o Tim Hardaway. Por outro lado, o Tim Hardaway acerta marcado. Aí é foda. O passe foi errado. Olha o Tim Hardaway. Olha o Tim Hardaway. E no Mid-Range 71, 66. Vai complicando aqui o placar. Chama na jogada aqui no Mid-Range. Não cai. E não cai. O arremesso não cai. Olha o Luka. Tentando escapar. Para cima do Smoke. Para cima do Smoke. Não. Não. Foi bloqueado. Foi bloqueado. É hora agora do Trey Young. Do corner. Trey Young. Meu Deus. O Capella no rebote salvou o bumbum. O Trey Young. Ele não acerta. Ele acabou me pegando ali. Na cobertura. Olha a infiltração do Smoke. Vai para mais dois pontos. Vai para mais dois pontos. Passando do Tim Hardaway. 16 pontos para ele. Vai tentando entrar no jogo. Para manter a diferença para o Atlanta. O Trey Burke. Olha o Trey Burke. A marcação chegou atrasada. A bola de três pontos. Time out Atlanta. Time out Atlanta. Porque é o seguinte. A vantagem baixou para quatro pontos. Olha o Chris dando a linha de três. Nossa. O time não acerta arremesso de três. O time não acerta arremesso de três. E vai sendo castigado. Olha o Tim Hardaway do corner. Vai sendo castigado. Com bola de três pontos. Vai sendo castigado. Um ponto de diferença. Olha o passe lá dentro. E conseguiu fazer ali. Muito bem a assistência. Um pontinho só. Olha o Rondo. Passe do Rondo. Dificult shot ali. Um arremesso em movimento. Com o takeover. Essa bola vai ser nele. Faltando cinco segundos. Faltando cinco segundos. Olha o Trey Burke. Chamou a responsabilidade. Deu aro, né? 80-76. Vitória aqui. Parcial do Atlanta no último quarto. Vamos entrar no último quarto aqui com uma vantagem de quatro pontos. 19 pontos para o Smoke. Cinco assistências e oito rebotes. Marcação no Luca. Ficou na screen. Tem filtração, não. Aqui não. O Capelinha disse não. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque na bandeja de mão direita do Smoke. 21 pontos. 90-84. O jogo ficou bom. Capelinha. Soltou no Trey Young. Vem Trey Young. Na infiltração do Trey Young. Ele tá pegando fogo no último quarto, hein? Capelinha. Começou. Trey Young. Não tem muito tempo, não. Ele vai ter que arremessar. Vou tentar pegar aqui o rebote. Ganhei a frente! Cabelo de boneca com a bola de três pontos no meio da rua. Trey Young, senhoras e senhores. Ele chegou no momento do clutch. Acelerou. Acelerou na bandeja. Jogada completamente controlada. 23 pontos para o Smoke. 23 pontos para ele. Olha o Brunson. Passa lá dentro no Porzingis. Passa picado. Olha o Capelinha. Olha o Capelinha subindo a defesa. Mas caiu a bola ali do Porzingis. Caiu a bola do Porzingis. Acelerou. 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 Bola do Capelinha. Ele merece. Ele merece. Dois pontos dele. Bora lá dentro com o Porzingis. Luca. Hum, fiquei na screen aí. Infiltração do Luka. 103 a 92. Bola com o Bogdanovich. Ficou na parede o Luka. Ficou na parede o Luka. Para a enterrada do Bogdanovich. Bola no Porzingis contra o Capelinha. Essa batalha. Olha o Porzingis. Fake. Sacudiu a bola. Porzingis. Devolveu no Brunson ali. O Luka vai passando. Vai para o corner. E vai sozinho para o corner. Olha o Brunson no arremesso de... 3. Não caiu. Não caiu. E vai ficando difícil para o Dallas voltar para um jogo aqui. Agora é queimar posse. Olha o Luka. Marcação vai ser nele. Ele vai ter que forçar uma bola de 3. Se ele quiser soar em alguma coisa. Olha o Porzingis completamente sozinho. E errou. Errou e vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo com vitória do Atlanta. O primeiro do Leste. Quanto o segundo do Oeste. 105 a 92. 23 pontos. 8 rebotes e 7 assistências para o Zou. Que não começou bem. Mas fez um segundo tempo decente. Marcou muito bem. E conseguiu ali levar. Manter a vantagem. E conseguir a vitória dentro de casa. Não. A solid D tonight, Jr. How are you able to lock those guys down? No. Look, that's a good team over there. So I wouldn't say that we just locked them down. But we were able to limit some of their effectiveness. Take away some of their favorite shots. And it helped us slow them down a little bit. You think they'll be more prepared next time you meet? Well, I don't think they were underprepared this time. We just happened to win the game. And we're all professionals in this league. So we all spend a lot of time preparing. É isso aí então, rapaziada. 23 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, como vocês estão vendo. Uma vitória que, assim, não foi de um fio de gol maravilhoso. Mas foi de uma defesa muito boa. A gente jogou bem. Principalmente ali no último quarto. Quando o time titular entrou. A gente jogou muito bem. Não esqueça então de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Que é muito importante. Siga lá na Twitch. O novo canal aí. Que eu tenho. Eu faço live quase todos os dias. Lá de NBA 2K. E outros jogos também. Assistindo os lances da NBA. Conversando bastante com a rapaziada. Link vai estar aí na descrição. Siga no Instagram também. Eu aviso sempre que vai ter live. Que vai ter vídeo. Muitas fotinhas no feed também. Principalmente stories, né? Então segue lá no Instagram. E também no meu novo Twitter. Se você me seguia no Twitter antes. Saiba que eu não estou com o mesmo Twitter. Infelizmente, sofri uma covardia do Twitter. E tive que fazer um outro Twitter. Então segue lá. Os links estão aí na descrição. São os primeiros links. E você vai, com certeza, gostar bastante. Porque o meu trabalho vai além aqui do YouTube. E eu tenho certeza que você vai curtir. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.